O sargento foi baleado durante a tentativa de assalto. Tudo aconteceu no próximo Mercado Central, aqui no centro de João Pessoa. Vamos trazer aqui as informações tristes aqui, ó, na tela. Muita troca de tiros. Um fato que aconteceu na tarde desta sexta-feira aqui no centro da cidade, na Avenida Almeida Barreto. Resultado disso, uma pessoa morta e dois feridos. Quando nós fomos acionados, havia essa informação de que três pessoas haviam sido feridas, além do policial militar que fez a abordagem. Segundo as primeiras informações, dois assaltantes estariam numa moto cometendo esses atos aqui no centro da cidade. Inclusive, eles renderam uma outra pessoa aqui neste sinal, que estaria também em uma outra moto. Já vinha de outro canto já, porque eles estavam procurando um canto, né, para assaltar. Aí terminaram alvejando o rapaz para tomar a moto dele. E o rapaz saiu na rua gritando. Aí veio um policial rapazando e teve os dois meliantes e um de trás sacou a arma e atirou nele. O SAMU conseguiu chegar a tempo e ele foi socorrido. O outro assaltante que estaria na moto, ele entrou em um estabelecimento e foi alvejado, não resistiu e morreu. Pelo que a gente conseguiu apurar, foram dois envolvidos, dois que praticaram o roubo e o policial militar que tentou fazer a abordagem e também foi atingido. Então, dois assaltantes e o policial militar. Um veio a óbito, né, um dos assaltantes veio a óbito e o policial militar e o segundo assaltante foram socorridos. O pânico aqui ninguém conseguia trabalhar aqui. Graças a Deus que apareceu um filho de Deus para fazer isso assim por nós, porque aqui fica a mercê. Vou falar até para as autoridades que fiquem mais passando aqui no mercado central, que aqui está a mercê. A bandidade é que estão mandando aqui. Se não fosse esse rapaz rapazando que estava aqui na rua, o que seria da gente agora? Foi bala para todo canto. Aqui a bala que pegou e sempre fica aqui sentado aqui na frente. Imagina aí, foi um livramento de Deus, né? Com imagens dele, Berg Sousa, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. É rapaz, situação danada, viu? Situação difícil, né? Muito. Ô Lima, mas rapaz, você nos deixou, meu irmão. Nos deixou porque, sinceramente, eu, quando eu tomei conhecimento ontem do fato, até então eu não sabia que era Lima. Mas, cara que tem um respeito por mim, grande, grande, grande. E por Vinícius Henriquez. Ele dizia sempre, ele dizia, olha, ô Washington, vocês e Vinícius são a barauna do Sistema Arapuã de Comunicação. Vocês impõem muito respeito. Encontrei com ele no trauma, esses dias. E ele disse, ô Washington, diz aí a Vinícius. Vinícius está mais magro, né? Ele dizia, ô Lima, tá, mas, olha, eu tenho um carinho muito grande por Vinícius Henriquez e por você. Eu reputo assim como, é um exemplo. Um exemplo. Vinícius é fantástico e você, velho, eu não perco o teu programa no sábado, eu faço tudo. Às vezes, quando eu chego, pego 30 minutos, 40 minutos, que às vezes eu tô trabalhando, ele dizendo isso pra mim. De repente, eu tenho que anunciar aqui que ele não me deixou. É difícil, não é fácil não, viu? Mas vamos voltar a falar com o Diego Magão, lá do local do velório. Diego, é com você. Como é que tá o clima aí? Difícil, não é, Diego? Exatamente, Washington. Clima muito delicado, muita tristeza, né? São milhares, assim, na chegada do corpo. Quem tá ao meu lado aqui, o sargento, é o Major Souza Neto, subcomandante oficiário aqui do primeiro batalhão. Major, fala pra gente, né? Um momento de tristeza, uma perca de um companheiro de farda. Lamentavelmente, é um dia triste pra nossa polícia, pra nossa corporação. Mas um companheiro que tombou de maneira brava, coibindo, intimidando e, ao mesmo tempo, combatendo o bom combate, que é a criminalidade aqui em nosso estado. E, infelizmente, é um dia de tristeza pra os familiares e, principalmente, pra nós, policiais militares. Major, como é que ele era como pessoa? Fala um pouquinho do sargento Lima. O sargento Lima é um sargento exemplar, um herói que tombou defendendo a sociedade e que deixa muitas alegrias nas nossas lembranças, nos seus familiares. Policial em que a gente não tem o que contestar, nada a dizer contra, somente lamentar e prestar nossa solidariedade à família nesse momento. E, ao mesmo tempo, também nos sentir triste, porque um policial, um bom policial, nos deixa nesse momento. Major, tá no sangue, né? A gente se depara com diversas situações, vocês policiais, mesmo sem farda, presenciar um momento desse, mas, infelizmente, é essa tragédia. É. Infelizmente, é o lado triste e, ao mesmo tempo, negativo da nossa corporação, de que a gente promete defender a sociedade com risco da nossa própria vida. Mas, ao mesmo tempo, também, inovecer aqui o ato do nosso sargento Lima, que combateu o bom combate. E, nesse momento, a gente presta toda a nossa solidariedade, nossas homenagens à sua família e, também, aos seus amigos que estão aqui presentes. Major, muito obrigado pela sua participação e força aí a toda a corporação. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, Rocho. É, com muita tristeza, né? Major Souza Neto, aqui, dando a sua declaração, deixando todo o sentimento aos amigos e famílias em relação ao sargento Lima. Volto com vocês aí nos estúdios. Deixa esse toque aí no ar, por favor. Eu queria só, nesse momento, dez segundos, com essa imagem dele aqui, Firmino, grande Firmino, me dá essa imagem dele aqui. Aumenta mais o fundo musical para mim, por favor. Dez segundos só. Vocês cutucaram o cão com varacuta. São por essas e outras razões que querem desarmar o povo brasileiro. São por essas e outras razões das perseguições às empresas que são conceituadas, que têm responsabilidade, que treinam homens e mulheres de bem. Mas vocês não vão nas favelas do Rio de Janeiro desarmar o crime organizado. É muita falácia. É muita conversa. É muita merlice. Agora o homem de bem pode derramar o sangue e morrer. Ninguém faz nada. Vê quantos direitos por este país, quantas pessoas que defendem a vida, estão indo agora, lá no primeiro batalhão, para sentir de perto a dor do pai, da mãe, do filho, do primo, dos companheiros de trabalho. Quantos vão? Isso pode acontecer comigo. Pode acontecer com você. Você já recebeu qualquer tipo de ciência de sargento, ao invés dele ter morrido, ele tivesse matado os dois. Mas qual era agora? Apura-se. Abre uma investigação para saber o que é que esse sargento estava fazendo. Né? Não, mas ele achou que não era um assalto. Então se a gente matar duas pessoas, achava que não era um assalto. Ia sobar para quem? Para Lima. Mas sobrou para Lima o quê? O caixão. Sobrou para Lima derramar sangue em plena via pública. Diz que um deles morreu, né? Ou o outro está para morrer, né? Está com o pé na cova. E o cão canjiquinha perto, né? Mas bandido, quando sai para assaltar, ele sai sabendo que vai matar ou vai morrer. Ou não sabia. Diferentemente de um policial que foi para ganhar o ponto de cada dia. Ainda na reserva trabalhando. Porque não é um comodista. Não é dentro de casa. Não fica dentro de casa coçando as pernas, o joelho. Viu? Eu vou parar por aqui porque tem hora que me dá vontade de eu desistir. Eu não posso dizer o que eu quero, mas eu não posso dizer, não. Tem hora que me dá vontade de eu dizer, de eu abrir o verbo mesmo. Pode dizer, eu não consigo. Mas eu não consigo. Eu começo a querer falar e eu não consigo. Eu tenho que segurar. E a Janiel dizendo aqui, cuidado, ósseo. Calma, ósseo. Cuidado, ósseo. E no meu ouvido, né? Não, ósseo. Obrigado muito, amor, viu? Para poder me comover. Não foi. É... É... Eu tô... Fogo, né? Fogo. Qual o crime... Obrigado.